Atenção para essa notícia, o motorista perde o controle de carro em alta velocidade, invade um posto e atropela um motociclista e atinge ainda a frentista. Dá uma olhada, ó. Pode dar play na imagem, olha o que vai acontecer, ó. O pessoal tá ali abastecendo, o rapaz e a frentista. Tem um pessoal aqui do lado esquerdo que vai se ligar que o carro já vem desgovernado, quer ver? O pessoal aqui já se ligou, correu, pum! Olha isso, o Lombardi e eu, nós vamos analisar de perto como tudo isso aconteceu dentro da notícia Estúdio Virtual do Balanço. Que pancada, hein, Lombardi? Nossa, é violenta. E aí, o pessoal abandona o carro e ainda foge. Roda a vinheta, vamos pro estúdio ao lado aqui, Lombardi, vamos lá. Bom, já estamos aqui dentro do posto de gasolina pra acompanhar por dentro da notícia o Estúdio Virtual do Balanço. Tudo vai acontecer aqui, ó. Na nossa frente, tá vendo a placa aqui do preço? O pessoal tá abastecendo ali, o rapaz da moto, a frentista ali. É agora que tudo vai acontecer. Dura, pode dar play na imagem? Dá uma olhada, ó. O carro vai passar aqui na nossa frente, ó. Impressionante essa imagem acontecendo aqui, ó. Olha só, as pessoas ali abastecendo, a frentista trabalhando e, de repente, gente, o carro, ó, o pessoal aqui já percebeu. Meu Deus. Olha, parece cena de filme, gente. Parece cena... O frentista fraturou o dedo. O motociclista, ele se levanta, mas ele tá ferido. Ele teve uma fratura na clavícula. As vítimas foram levadas pro hospital. Isso aconteceu na Grande Recife, Pernambuco. E olha, mas o que... Um detalhe que ali, eles poderiam ser os dois atingidos em cheio. Eles não são, sabe por quê? Por causa exatamente daquela parte baixa onde tem o preço ali, ó. 5, 5, 3. Fez uma rampa. Exatamente isso. Dá uma olhada. Vamos lá, Vê. Vamos lá. De novo a imagem, ó. As vítimas foram levadas pro hospital Miguel Arraiz em Paulista, na Grande Recife, Pernambuco. Agora, olha só. O carro envolvido nesse acidente tem um histórico de multas por excesso de velocidade. Exatamente, fez a rampa, ó. E aí passa... Passa em duas rodas. Em duas rodas. Em cima de duas rodas, a parte esquerda. Foi sorte, sorte. Tudo acontecendo aqui na nossa frente, ó. Sorte, sorte. Isso. Pode encher a tela agora. Isso. Olha aí, ó. A imagem pra você... Tem um casal dentro do carro, né, Gotinho? O casal fugiu. O casal conseguiu fugir. O carro ficou abandonado ali e eles fugiram a pé. Agora, esse carro tem um histórico de multas por excesso de velocidade. Isso aconteceu às 4h29 da manhã, Lombardi. Voltava de uma balada sem nenhuma dúvida. Em que condições, não se sabe, pra atingir essa velocidade. Agora, a partir do instante que sabe-se que o carro tem cinco multas, sabe-se quem é o motorista. Exatamente. E aí a polícia tem que pegá-lo. E a gente vai ter essa informação a qualquer momento aqui no nosso Balanço Geral. Vamos voltar pro estúdio virtual do Balanço Geral. Você gostou por dentro da notícia? Gosta quando a gente entra na notícia? Então eu vou voltar pro nosso estúdio agora. Vamos lá. Bora.